Um país que não evolui em ciência, em tecnologia, ele é um país altamente vulnerável. E se nós quisermos migrar desses temas, que às vezes causam medo, para um tema que devia causar medo também, que é a questão da economia, nós vamos encontrar no balanço de pagamentos nosso, na conta importante, que são as transações correntes, um déficit gigantesco. O maior déficit da nossa história foi no ano passado. E quando nós vamos examinar, a relação de ciência, tecnologia e inovação com essa conta é profunda. E todas elas, com exceção das chamadas transferências unilaterais, que é o que os brasileiros mandam do exterior para aqui, nas outras nós tivemos déficit. Na balança comercial nós tivemos déficit. Onde geralmente temos superávit. Mas na balança comercial nós tivemos déficit. Por quê? Porque vendemos menos comóditos, menos ferro, soja, carne, frango, suíno. Não. Vendemos mais. É porque o preço dessas comodidades oscilaram para baixo. Principalmente o do ferro. Nós vendemos quase o dobro de ferro em dezembro de 2014, em relação a 2013, e apuramos 50% menos, porque o preço do ferro caiu quase 50%. O que não diminuiu foi o preço das chamadas mercadorias de alto valor agregado. O preço dessas não caiu. Pelo contrário. O preço dessas aumentou. No item de aluguel de máquinas e equipamentos, nós temos um buraco espantoso. Nós temos máquinas alugadas para perfurar essa camada de sal e para chegar embaixo dela, no petróleo, pela qual pagamos 500 mil dólares o dia. Aluguel de uma máquina, 500 mil dólares o dia. E quando nós tentamos fazer pelo menos partes dessa máquina, a que exige menor conteúdo tecnológico, os cascos e outras coisas, muitos dizem que nós estamos querendo reinventar a roda. É preciso mesmo alugar, comprar. Na área de fármacos, nós pagamos um preço muito elevado também. E isso foi uma batalha política que nós perdemos lá atrás, durante o debate sobre a lei de propriedade industrial, a chamada lei de patentes. Que o chinês fez que aprovou uma, e a Índia nunca quis saber direito. Mas nós, sob intensa pressão, terminamos adotando uma legislação que protegeu mais os interesses industriais de fora do que, propriamente, os nossos interesses industriais. Então, estamos, portanto, desafiados a promover o desenvolvimento, porque não tem inovação sem base científica, e não tem tecnologia sem base científica, sem uma ciência de elevada qualidade. Não tem. Aliás, sem uma educação de qualidade. Que é outra coisa, professor Hernan, que também deve nos preocupar. Há esse exame no mundo, num programa que faz exame em estudantes, o PISA. Esse PISA nos coloca em em quagésimo, sexagésimo, ali. Entre a quagésima e a sexagésima posição, nas três habilidades que o PISA examina. Que é leitura, ciências e matemática. Acho que é. Nós ficamos ali. A China fica nos quatro primeiros lugares. Não sei como os chineses dividiram, mas eles botam China, Xangai, China, Taiwan, China, Macau, China. Eles ficaram nos quatro primeiros lugares. Aí, às vezes, eu ouço aqui, não, o problema nosso é que nós temos muitos alunos, eu digo. A experiência chinesa anula qualquer argumento parecido com esse. Nós precisamos buscar saber. E o que me preocupou mais ainda foi que o único item em que nós ficamos em primeiro lugar, sabe qual foi, professor? Indisciplina. Avaliado pelo critério do tempo que o professor revela que leva para controlar a sala de aula. Ou seja, para os meninos sentarem, fazerem silêncio. Isso foi analisado também. Onde nós, onde os professores levam mais tempo para controlar com disciplina a sala de aula é no Brasil. Nós não podemos continuar desse jeito. Isso é inaceitável. Não podemos aceitar uma coisa dessa. E acho que nós não recuperaremos a nossa capacidade de inovar como a nossa economia exige, se nós não tivermos a educação como a base principal e, a parte dela, a ciência, tecnologia, como apoio à inovação. Ainda em economia, que eu também vejo uma relação com a ciência e tecnologia, é a questão do emprego. O Brasil promoveu um fenômeno invejável nos últimos 10, 12 anos. O Brasil gerou empregos na contramão da economia mundial. A Europa cessou em torno de 60 milhões de postos de trabalho. O Brasil criou 20 milhões de postos de trabalho. isso é um grande êxito, merece celebração. E isso teve um efeito importante na economia do país. Porém, é preciso registrar que, enquanto criamos 20 milhões, 20,9 milhões de empregos de até dois salários mínimos, nós perdemos, professor Palles, 4,9 milhões de empregos de mais de dois salários mínimos. o nosso saldo de 16,9 milhões tem esse registro preocupante, que é a perda do emprego ligado à atividade de maior tecnologia. rigorosamente, os dados do Caged revelam que, na verdade, 96% dos empregos criados foram de até 1,5 salários mínimos. E 3,4% de até dois salários mínimos. Quando você coteja essas informações com os dados do Ministério da Indústria, Comércio e... Desenvolvimento de Comércio Exterior, que distribui as nossas exportações de produtos industrializados em quatro categorias, uma de alta tecnologia, uma de média alta, outra de média baixa e outra de baixa tecnologia, tecnologia. No curso do tempo, vai havendo uma inversão entre a primeira e a quarta. Ou seja, nós estamos reduzindo a exportação dos produtos industrializados de alta tecnologia e ampliando a exportação de produtos industrializados de baixa tecnologia. Eu tenho um defeito muito antigo e incorrigível. na compreensão de alguns, que é o meu nacionalismo, minha devotada admiração pelo Brasil. Tenho confiança na nossa capacidade de enfrentar e superar desafios. Quando diziam recentemente que o Brasil não faria a Copa do Mundo, eu dizia que o Brasil faria a Copa porque o Brasil já fizera coisas mais importantes e mais difíceis do que a Copa do Mundo. E nós faríamos a Copa do Mundo, faríamos a Olimpíada, porque já fizermos coisas mais importantes e mais difíceis, como de fato fizemos. Um país que ocupa a sétima posição na economia do mundo, na periferia do sistema, na América do Sul, nós não estamos na América do Norte, não estamos na Europa, não estamos no polo dinâmico da Ásia, é um fenômeno. O país que tem a agricultura mais competitiva do planeta, que é o terceiro do mundo em patentes de agropecuária, eu acho que é um país de esforço e de criatividade admiráveis. Mesmo na situação vivida pelos modelos mais vitoriosos da economia atual, mesmo assim o Brasil apresenta números invejáveis. Sexta-feira, um jornal de São Paulo divulgou uma pesquisa do BNDES dando conta que no quadriênio de 15 a 18, nós teremos investimentos da ordem de 1 trilhão e 400 bilhões, com compras e aquisições resultantes desses investimentos da ordem de 980 bilhões de reais. Era a manchete do jornal. É um número admirável. mesmo quando temos debates sobre escassez de energia, nós estamos inaugurando quatro grandes hidrelétricas, duas já prontas no Rio Madeira, Santo Antônio e Giral, uma que se aproxima no Xingu, a de Belo Monte, e outra aqui no Rio Telespires, aqui no Mato Grosso, além do parque eólico e de outras fontes de energia que também estão em curso. Acho que o Brasil tem condições de enfrentar e de superar as suas dificuldades. E creio que o CNPq tem um papel importante em estimular, em organizar e em dirigir esse esforço no que diz respeito ao desenvolvimento da ciência e da pesquisa no Brasil. E creio que o professor Hernán Chaimovitch é o homem talhado para esse desafio. O professor Hernán formou-se na Universidade do Chile, veio muito jovem ao Brasil como bolsista da CAPES, da CAPES, não, da FAPESP lá em São Paulo. Pesquisa ainda e trabalha na FAPESP até hoje, não é, professor? E aqui no Brasil, além de uma brilhante carreira como cientista, como pesquisador, mostrou sempre as suas inclinações e as suas responsabilidades como homem público, fazendo a política acadêmica, militando politicamente nas entidades ligadas ao ensino, à docência, à ciência, agora, ultimamente, como vice-presidente da Academia Brasileira de Ciência, com seus compromissos internacionalistas, de solidariedade ao esforço dos povos da América Latina, de abrir caminho, o difícil caminho para a evolução da ciência e da pesquisa. Os dois traços de cientista respeitado e admirado pelas suas realizações como pesquisador, ao lado do seu espírito público, dos seus compromissos públicos, eu acho que preenchem os requisitos para que ele tenha todo o êxito e todo o sucesso na presidência do CNPq. Acho que a instituição fundada pelo grande Álvaro Alberto da Mota e Silva tem hoje um grande sucessor que deixa aqui a sua função, nosso professor Glaucio Zoliva, e um grande homem público que assume essa responsabilidade. Nós temos toda a confiança, professor Hernan, que o senhor cumprirá nesse momento esse desafio do nosso país e do nosso povo. O Brasil para retomar o desenvolvimento, o crescimento da sua economia, para buscar emancipação científica e tecnológica, para elevar o padrão de vida do seu povo e para aprofundar uma democracia digna desse nome, precisa de talentos de homens como o senhor e precisa do trabalho de instituições como o CNPq, de todos os seus pesquisadores, de todos os seus servidores. antecipadamente, portanto, só posso dizer além de sucesso, muito obrigado.